E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez, eu vou marcar como fiquei pior Mais uma vez, obrigado por perguntar Dessa vez aqui, mais um videozinho Mais do nosso querido Steve Universe Na sequência da sériezinha, né rapaziada E galera, quero a gente pedir pra deixar aquele likezão Não precisa escrever aqui embaixo Agradecer aqui ó, ó os brabo aqui Agradecer aos bravos Que tão me ajudando a manter o canal de pé Não só eles que tão aqui embaixo, mas como todo mundo que é membro Rapaziada, muito, muito obrigado de coração Vocês são muito feras, vocês não estão aqui Então, obrigadinho E também, claro, pedi pra deixar forte Naquele likezão no comentário E sem muito mais delongas, bora lá Vai ser mais focado nas galeras da cidade Do que nas gens, né Tô com saudade de foco nas gens, vou mentir Eu falo isso porque o nome do episódio é Entregas de pizza da Kiki E a Kiki, pra quem não sabe É a membra da pizzaiaria Menos que apareça na série Você tá suando Nossa senhora, tá tão ruim a gente Ou tava muito forte, né Uma vibração Tá chiquinho, né Eita Quer dizer que ele é feio? Nossa senhora, tem muita pizza pra entregar Tchau Nossa senhora, vai ficar malhada, tá? Aqui, ó Só o peso aqui, ó E correndo Hora da pizza Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora, mas você lambuzou todo com a pizza, hein Mas vocês... Essa porra Kiki, tá tudo bem? Ai, minha perna Eu falo, não sei se sou eu, mas eu não gosto de queijo, sabia? Que coisa era aquela? Vambora, ele não vai parar Eu resolvo isso Se pá, que esse pode ser o som daqui que ele invadiu Ah, sempre tem o cachorro-cóptero Tchau, Kiki dos sonhos Ah, beleza Tchau, Steven dos sonhos Steven dos sonhos Nossa, tô louco pra contar pra Kiki o meu sonho Por favor, Kiki, só uma vez Não posso perder esse show É o primeiro show do Superfury aqui Desde que foram banidos Essa porra Ela foi banida Kiki, é sério Esse show vai mudar a minha vida Deve de mudar a vida dela 40 dólares? É, mais que o normal? São muito dinheiro brasileiro Isso Por isso você é minha gêmea preferida Eu sou sua única gêmea Mano, se você quiser falar Caralho, se você quiser que a gente tá aqui pra falar Que eu não sabia que eles eram gêmeas Que eu achei que era a Kiki que era mais velha Pois é, eu sou assim A irmã gentil Só vim aqui te contar Que eu tive um sonho muito louco Com você ontem, Kiki Eu tava voando por aí E aí te puxei do meio De um mar de queijo Aí apareceram umas mãos Que queriam te agarrar Aí você me salvou E voou Num cachorro foguete A Kiki dos sonhos Era você? O Steven dos sonhos Era você? Me desculpa Eu não queria entrar na sua mente Eu Não, isso é demais Isso não é demais Tá louco que o cara vai de minha mente Vai ficar boladão, filho Grilado Eu não tenho uma boa noite de sono Há semanas Você é o meu grande herói, Steven Consegue fazer de novo? Oh É claro Eu adoraria ajudar Ai, que bom Porque É muito sério Eu tenho esse sonho Toda santa noite Ah, eu tenho que Coitada A sua precarregada, pô A irmã dela também não dá uma ajuda, né Até mais tarde Nos seus sonhos Boa Eu sou um guerreiro dos sonhos Oi, Kiki Tá na hora de cortar o queijo Agora que cada vez ele pode inventar um poder novo pra matar o... Guerreiro dos sonhos, guerreiro dos sonhos Agora prepare-se para a minha maior técnica de todas Só o rala queijo Guerreiro dos sonhos Olha a casa Guerreiro dos sonhos Guerreiro dos sonhos Ai, vou eu Pai, Kiki Eles devem deixar a mente dele muito pesada Pra ele ficar invadindo a cabeça dos outros Nossa Fica muito assustado Se eu acordasse Tivesse do nada Aqui na minha casa Meu, ela nem bateu na porta O que foi? Toma Pizza? De café da manhã? São três da tarde Ah, tá mais pra almoço atrasado Nossa Senhora Steven! Que que você tem que largar o emprego? O que? Acho que você tá com um problema sério com pizza Steven, eu não tenho problema nenhum com pizza Não sei não, Kiki Acho que tem sim Steven tá bolado Desculpa Eu, eu não queria gritar Não, tudo bem Eu entendo Eu tô pedindo demais de você Só queria que esses sonhos parassem Vai ver, nós estamos fazendo tudo errado Ele tá bem melhor que o antigo Eu não tô doendo a minha orelha mais Mas ele não quer ficar da minha orelha Temos que começar a focar no molho Mas depois Não posso mais ajudar, tá bom? Eu tô muito cansado Eu entendo Beleza Hoje Vamos acabar com os pesadelos De uma vez por todas A parada é que tipo Pô, ela tá sob muita pressão, né? Por isso que tá doendo Essa pô Tá pronto, Steven? Hora De cortar o queijo Tchim Desculpa repetir o trocadilho Nem foi um trocadilho Mas eu perdoo Não dá pra continuar a lutar com o queijo Ele não para Verdade Temos que descobrir de onde esse queijo tá saindo Mergulha É Olha Sou eu? Mas que coisa mais nojenta Mas também não tá subindo Então, a chuva Foi por pouco Quem fez isso? Parecia que estava com dor Nós temos que achar Janie? Janie? É, a Janie não precisa da questão, né? Tô aqui, Janie Tô aqui, Janie Ah, não Eu te ajudo, Kiki Calma Acho que ela quer dizer alguma coisa Kiki O que foi, Janie? Obrigada por entregar todas as pizzas pra mim Ah, tudo bem Eu não me importo, não Vai estar ainda bem se pegando mais É pra isso que GMAs servem Kiki Kiki É mentira O que? Você se importa assim Ah, não me importo Importa assim Seus sentimentos importam Fala não Não, não dá não Por que não? Eu, eu não quero decepcioná-la Sou a gêmea preferida Quando eu falei que não podia mais ajudar depois dessa Você entendeu Mas é diferente Ela é minha irmã Verdade e ela também se importa com você acha que ela quer que você passe por isso não será que se importa ela sabe que isso está acontecendo com você não você tem que contar oi pique eu queria te pedir uma coisa vai ter o maior festão de queijo lá na caverna da pizza hoje à noite e eu tenho que ir tem como me cobrir de novo não não tá deixa pra lá bem a cara da diana é uma coisa não sou eu tô querendo na vida real né a gente vai aprender a lição quase todo eu só comeria esse peixe aí oi 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 steven a kiki tá aí dentro é que eu tava querendo saber se ela tá bem eu passei a noite toda ajudando ela a lutar com os queixos da cabeça dela eu não entendi nada mas aqui que tá está bem ela tirou o dia de folga de manhã tivemos um papo de gêmeas ela disse que eu tava usando o tempo pessoal dela e eu falei que você vai passar o seu tempo correndo mesmo você poderia entregar as pizza pra mim. Mas não dá pra dizer não pra minha irmã gêmea preferida. E cadê ela? Ó. Tá só correndo por esporte. Não por obrigação. Ela merece uma folga depois de trabalhar tanto pra mim, né Steven? Coitado Steven. Pô, é interessante que eles balanceiam bem, né? Tipo, ele conseguiu realmente o treinamento da pessoa, mas tipo assim, pô ele não descansa, né? Tipo, ele tá full a mente da pessoa. Essa foi a minha representação de mente de poder. Mas é isso, rapaziada. Se vocês estão assistindo aqui de coração, pedi pra deixar aquele like zambolado pra dar muita hora pra dar apoio de vocês, que são muito esperas. Se vocês não estarem aqui, comentem o que vocês estão achando. Olha o episódio. Na minha opinião, um episódio um pouco mais fraco do que os outros que estão vindo na pegada. E assim, tô sentindo muita falta das gens que tá... Eles estão dando uma pausada. E cadê as gens? Agora vem, eu quero ver Metista. Quero ver Garnet. Quero ver Pérola. Eu quero ver Lápis Azul. Quero ver Peridote. Entendeu? Não que eu não me importe com a galera daí, da cidade. Mas, pô... Eu quero ver as gens. Eu tô aqui pras gens. Chama Steve Universo. É verdade. Na verdade, o nome do desenho chama Steve Universo. Então, tem o Steve na tela, tá valendo, né? Mais isso, rapaz. Sem brincadeiras agora. Agradecer um crescimento no coração. Vem, puxar lá, comentar o que vocês acharam. Agradecer também a parada aqui, ó. Uh! Dos membros, fortalece muito. E esse prazer, muito obrigado e valeu. Falou!